Divino, vamos jogar com o Divino, nosso amigo Divino, C3, B4, vamos um F6 e G5, ok, parece que tá tudo certo, vamos lá, vamos concentrar aqui, esse aqui é o que? Abertura espanhola, né? Abertura espanhola, vamos pra abertura espanhola? Vamos lá, então abertura espanhola, se ele jogar o B2 e C3, jogou e agora fica essa estrutura aqui, né? Da abertura espanhola, que os russos chamam de Kossiak, né? Kossiak, eu vou abrir G5H4, vou capturar duas e tal, vamos jogar aqui, tem que tomar cuidado aqui, que essa é uma linha que eu já joguei muito com o Alisson e sempre tomo golpe aqui nessa, nessas estruturas, então as ideias aqui, né? Tem que pensar nas ideias, isso aqui sempre é uma ideia tática, posso liberar espaço, atacar, não sei, F6 e G5, aí vai liberar o H2 dele, acho que por hora eu vou jogar aqui um F6 e G5, só pra impedir o E3, é, aí ele avançou ali, né? A pedra aqui vai começar a me dar alguns problemas, hein? Tomar cuidado ao sair com o H8, vou sair com o H8 agora, tomar cuidado pra não começar a ficar preso aqui, né? Se eu começo a ficar preso aí complica, né? Aí complica Hum, muito bem, é um B2, então já saiu desenvolvendo, ok Eu vou atacar aqui só pra liberar espaço Porque senão eu vou começar a ficar muito preso aqui nesse meu flanco esquerdo, né? Aí não é bom ficar preso no flanco esquerdo Compensação eu libero ele, né? Mas faz parte, faz parte E agora aqui, eu acho que eu vou pro ataque Acho que eu vou pro ataque nessa pedra de F4 Claro que eu tenho que tomar cuidado aqui com as ideias de dama aqui, né? Em F8 Não seria muito bom tomar dama em F8 Que é exatamente o que ele tá querendo, né? Jogar pra cá e depois se entregar aqui E também tem que ver se não tem nenhum tema, né? Temas táticos aqui, acho que não Minha ideia é enfraquecer o flanco esquerdo, né? Minha ideia é enfraquecer o flanco esquerdo Desculpa, o flanco direito, né? Das brancas A gente sempre fala do ponto de vista de quem tá conduzindo as peças, né? Então, este daqui é o flanco direito das brancas Este daqui é o flanco esquerdo das brancas Este daqui é o meu flanco esquerdo E este daqui é o meu flanco direito Igual no xadrez lá que você tem a ala da dama, a ala do rei Que basicamente é o lado esquerdo e o lado direito Trocou pra trás Muito bem Acho que eu vou fazer pressão ali Eu armo uma coluna pra qualquer coisa, eu tenho uma troca, né? F6 e Z5 E eu acho que é bom fazer essa troca aqui Acho que é bom fazer essa troca logo Mas eu não quero começar a ficar preso aqui Apesar que eu acho que eu não necessitaria fazer isso, né? Mas, enfim Este aqui tá começando a ficar perigoso pra mim Não tô gostando Acho que eu vou fazer um 3x3 Eu vou fazer um 3x3 aqui E eu vou tentar Fica aqui, ó Eu fiquei ruim, né? Este lado meu aqui, ó Este lado meu aqui ficou bem ruim Agora eu tenho que caminhar rápido Caminhar rápido Tomar cuidado que eu não posso mexer, né? C5 e D4 Porque senão tem um F2 e G3 Então... Vamos ver como que vai ser minha estratégia aqui Acho melhor eu começar a desenvolver o B8 Não vou começar a ficar aí Aqui ele tem uma troca, né? Olha lá Se eu jogar ele vai deixar capturar Então... Acho que é momento de eu ganhar tempos aqui E agora saio Se eu sair ele vai passar pra dama Se eu trocar pra trás Este aqui tá com cara de empate, né? Ah, foi mal Um... Dois... Três... É, agora... Sei lá Com cara de empate, né? Este aqui Acho que empatou É, aqui deu empate, né? Propor empate lá pro Divino Ah, já foi Beleza Então essa partida aqui com o Divino Eu estou de pretas Divino aí de brancas Divino com rating aí, né? De 1300 e pouco também Mesma faixa Saiu um C3 e B4 Eu joguei um FC G5 Indo pra ideia, né? Talvez de jogar aqui Uma abertura napolitana Foi exatamente o que aconteceu G3 e F4 B6 e C5 B2 e C3 E G7 e F6 Então, essa daqui é a estrutura clássica, né? Da abertura chamada napolitana Aqui no Brasil, né? Não me pergunte porquê Mas a chamada de abertura napolitana Os Lu chamam de Kossiak Que é um batente de porta Se você procurar tradução Parece com a porta, né? Aquele batente lá que você põe na porta Então por isso que chama Kossiak E... Eu não sei como é que joga isso daqui Eu simplesmente sei o nome da abertura Aí ele jogou um C3 e D4 Eu joguei um G5 H4 Deixei ele capturar Capturei duas E D2 e B4 Eu não sei qual é a estratégia, assim Da abertura, né? Da abertura napolitana Tipo assim Ah, domínio de centro Bloqueio de flancos Etc e tal Mas eu comecei a criar as minhas estratégias aqui Que foi F6 e G5 Qual que é a minha ideia? Usar esse triângulo, né? Então, estruturas, né? Do jogo de damas Se for você que tá iniciando Y, triângulo, X, Z, N Tem várias estruturas, né? Então aqui nós temos um triângulo E esse triângulo, ele pode ser forte Como pode ser ruim No fim do jogo, né? Mas a minha ideia aqui É tentar bloquear, ó O flanco direito Das brancas, tá? Então é isso que eu tô com ideia aqui Por quê? Porque agora ele não tá podendo, né? Mexer aqui, por exemplo, né? Porque tá entregando duas Óbvio E o H2 e G3, ó Aí forma o que muitos chamam aqui De cavalo, né? Alguns chamam essa posição aqui De posição do cavalo Ou quadrado Então é uma posição ruim Porque você começa a ficar Tudo preso ali No seu flanco, né? Direito Aí ele jogou um B4 e A5 Aí eu joguei um E7 e F6 Com a ideia clara, né? De aproveitar a pedra de D6 e fazer um ataque ali no F4 Tentando enfraquecer o flanco direito Aí o Divino jogou E eu fui atacar mesmo, né? Aí ele deixou Capturou E agora eu fui com a outra ideia, né? Continuar Indo Atacar ali Ah, por que que você não jogou o H8 e G7? Hum, porque... É, sei lá Porque sempre tem algumas Tipo assim Vamos supor que eu jogue aqui o H8 e G7 E ele jogue aqui, sei lá Com um C1 e B2 aqui Aí eu não posso avançar o G7 e F6 Porque sempre vai ter essas ideias aqui, ó De, sabe? Montar uma coluna ali E aí vim com essas graças aqui De fazer dama aqui, né? Entrar nessa coxa aqui Então achei melhor não, né? Achei melhor não Por isso que eu vim com esse daqui Porque agora Se ele tenta fazer a mesma coisa Quando eu vou lá, né? Aí agora não funciona muito bem, né? Porque se ele capturar aqui Aí eu tenho essa pedra capturando aqui Não Aqui não, né? Aí eu vou capturar pra cá E essa daqui, ó Já era Então ele não vai fazer isso, né? Então por isso que eu fui com o E7 e F6 E não com o H8 e G7 Voltando, voltando Aí eu ataquei Aí ele deixou Beleza? Aí eu fui Aí ele veio com o C3 e B4 Quando eu ameacei Quando eu ameacei Aí ele já retirou a minha pedra aqui, né? Que serviria de base Pra eu fazer o ataque Esperto, né? Divino Divino tá esperto Aí eu já fui com o D8 e C7 aqui Fazendo essa coluna Pra em algum momento Eu posso fazer aqui uma troca, né? Com o F6 e G5 E aí ele jogou o C3 e B4 E eu tava com medo Que ele venha ocupar a casa de C5, né? Porque ele já tá na casa de F4 Vai dominar C5 É... Vai ficar, sei lá Talvez aqui, né? Com o A3, ó O A3 vai vir E vai ficar aquela estrutura em L Que é uma estrutura forte no centro, né? E... Enfim Achei melhor já desfazer tudo isso daqui Aí ele veio Aí eu joguei o A7 e B6 Com a ideia de impedir dele ocupar C5, né? Porque, mais uma vez, né? Ele tá com a ideia de vir ocupar C5 Então, pra quem tá iniciando aí Eu fico meio assim, né? De ocupar C5 Se eu jogo qualquer coisa aqui E ele ocupa E eu tento atacar Lassa Fala, mas aqui ele vai perder a pedra, né? Não, porque... Veja, ele tem... Vamos supor, dá um tempo, né? Aí ele tem isso daqui, ó Cregão é captura duas, ó E continua lá Continua lá no centro Então... Sei lá Comecei a achar meio... Achei melhor tentar impedir, né? Tentar impedir ele de ocupar C5 Então joguei o A7 e B6 Aí ele veio, né? Com o A3 e B4 Pra não ficar preso ali também Aí eu quis... Tipo assim Eu não precisava ter feito isso, né? Porque também não sei se essa... Não deve ser Óbvio que não deve ser a melhor opção Talvez eu poderia começar a desenvolver, né? O meu A1 E etc e tal Eu achei aqui Fazer o 3x3 Porque... Por mais que eu ficava O meu canto esquerdo, né? O meu flanco esquerdo Ia ficar ruim Eu achei que eu poderia, né? Ganhar alguns tempos aqui, né? Achei que eu poderia ganhar alguns tempos E, sei lá Tentar uma infiltração aqui Pra dama em A1, né? Mas... Como vocês viram Não foi bem assim, né? Não foi bem assim Agora, ó Por que eu não joguei o A5 e B4 aqui Pra tentar atacar lá? Porque senão ele tem uma troca aqui, né? E aí... Enfim Aí eu vou ter que jogar aqui Aí... Sei lá Ele tem troca aqui também É, não Aí ele perde, né? Aí ele perde Mas, assim Ele não ia fazer isso, né? Mas, enfim Aí ele pode... Sei lá Pode achar outras coisas aqui Então, por causa dessa troca aqui Que eu não joguei lá em B4 Por isso que eu fui Comendo pelas beiradas, né? Vamos dizer assim Aí ele jogou Eu não quis atacar Do mesma forma, né? Porque se eu ataco É... Enfim Aí ele pode... Sei lá Dar um tempo aqui E vir querer causar problema de novo, né? Eu teria que ir Ele teria que vir Enfim Aí eu comecei a ganhar tempo Aí ele trocou Veio pra cá Aqui Aqui é uma questão interessante, né? 3 contra 3 Aparentemente Eu tô um pouco melhor Só que eu não sei se isso é relevante, né? Nesse momento Porque ele veio Aí eu fui lá Aí ele veio Eu tava pensando aqui Em algum momento, né? Sei lá Jogar aqui Se eu jogo aqui Será que ele viria do mesmo jeito? Porque se eu troco pra trás Aí eu começo Vamos ver 1 2 É... Aí par Par perde, né? É... Mas aí eu tô passando, né? Por causa daquela... É... Talvez... 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 Se eu tivesse jogado aqui Mas aí acho que ele ia armar pra cá, né? Porque se eu faço a troca aqui Teria a troca lá É... Mas aí é pra... Pra linha de... Ah não Aqui eu perdi, hein? Aqui eu perdi, ó Ainda bem que eu não fiz essa linha, né? Porque se eu tivesse ido pra cá Que eu pensei nesse lance Só que aí ele tinha o E1 e F2 aqui Aí eu não podia fazer a troca Aí eu teria que ir Teria que ir Aí ele... Podia infiltrar, né? Não sei Se bem que eu acho que tava empate do mesmo jeito, né? Mas, mas, mas Foi uma partida legal, né? Eu não vi aqui nenhuma posição de erro grosseiro Nem minha, nem dele, né? Tipo, ó Escapou um gol Podia ter dado um golpe aqui Alguma coisa assim Mas foi uma partida legal, né? Com o Divino aí Vamos voltar então pro torneio e ver Tchau Tchau Tchau